Sabe, quando você deixa a sua mente vagar e devagar, parece que as coisas vão aparecendo na sua frente, assim, sabe? Realmente como se fosse um desenho. Todos os dias, Tiago Compam traz uma nova entrevista com o empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte. O Padre do Ipapo está a todo vapor. Hoje, eu conto com quatro apoiadores que me ajudam mensalmente a fazer um programa ainda mais rico e inspirador. É isso mesmo. Eu gero bastante valor para os meus apoiadores e você também pode desfrutar. Por exemplo, dicas de vendas, empreendedorismo, dicas de podcast, tudo isso pelo Telegram ou pelo WhatsApp. E até uma hora de consultoria comigo para tirar suas dúvidas em relação aos temas citados. Como é que faz? É só clicar no link que está na descrição do post, escolher o valor e sua premiação e ir lá e apoiar. Quando você me apoiar, mencionarei seu nome no próximo Ipapo. E aí, vambora decolar? O Ipapo tem apoio máster da Luísa Souza, da agência de intercâmbio Friends in the World. Fala, pessoal. Eu já estou a todo vapor com a minha convidada de hoje, a Juliana Garcia. Juliana, você está preparada para decolar? Vamos lá. Ótimo. A Juliana é a fundadora da Saviv, que é uma empresa de desenvolvimento pessoal. Juliana, aproveita e fala mais um pouco de você. Então, Thiago. Eu fiz a minha carreira no mundo corporativo. Trabalhei mais de 10 anos na área de marketing em empresas de grande renome nacional e internacional. E aprendi muito, tive um grande desenvolvimento. Foi essencial para a minha carreira e para ser a profissional que eu sou hoje. Mas depois de 10 anos, eu comecei a sentir que aquilo não estava mais me realizando. Eu não estava mais vendo naquele emprego um propósito, um verdadeiro propósito de vida. E aí, eu resolvi tirar um sabático. Muita gente achou que eu estava louca, porque isso aconteceu no começo da crise, no ano passado. Mas eu senti que aquele era o meu momento. Então, eu saí da empresa, fiquei seis meses viajando pelo mundo, para pensar, colocar a cabeça em ordem e descobrir qual que era realmente o meu propósito de vida. Com o que eu gostaria de trabalhar. E aí, ao longo da viagem, eu fui anotando algumas ideias que iam surgindo pela minha cabeça. E quando eu retornei para o Brasil, parece que a ideia da empresa, a ideia da Saviv se desenhou na minha cabeça. Que é trabalhar ajudando as pessoas a se relacionarem melhor. É ajudar as pessoas a desenvolverem suas habilidades interpessoais. E essa ideia também veio como uma experiência que eu tive do mundo corporativo, de perceber que o que realmente faz a diferença para uma pessoa ser bem-sucedida no trabalho, é a habilidade dela de se comunicar e se relacionar com os outros. Porque, assim, o conteúdo técnico, a habilidade técnica, ela tem que ter, com certeza, para ela se manter na função. Mas o que vai realmente diferenciá-la, o que vai blindá-la de uma possível demissão, principalmente agora em momentos de crise, é a capacidade dela de se comunicar com os outros, de ter uma comunicação assertiva, saber colocar o ponto dela sem ofender, sem criar barreira nas outras pessoas, ter uma postura adequada no local de trabalho, saber construir e manter uma rede ativa de contatos, que é o famoso networking, que não é todo mundo que dá atenção para isso, mas que é extremamente importante. Então, tudo isso, que é realmente o grande diferencial da pessoa, eu percebi que existia um espaço para trabalhar com isso, que não tinha muita gente trabalhando nesse sentido. E são habilidades que a gente... São extremamente importantes, eu estava vendo num dos TEDs, falando que essa talvez seja, provavelmente, a habilidade mais importante e mais negligenciada do século, que é a habilidade interpessoal. Porque a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende de maneira formal. E aí, sobra para cada um ter que aprender sozinho, o que, às vezes, pode ser um processo muito penoso, muito demorado. Então, assim, aí surgiu a ideia dessa Vive. Parece que tudo, aos poucos, foi se encaixando e começou a fazer sentido. Essa viagem que você fez, fez com que o teu subconsciente começasse a... A brinquia de lacuna, né? É quase isso. É bem isso. É incrível o tanto que você enxerga as coisas com mais clareza quando você tem tempo livre para simplesmente pensar. Sabe, quando você deixa a tua mente vagar e devagar, parece que as coisas vão aparecendo na tua frente, assim, sabe? Realmente como se fosse um desenho. E é o que eu não conseguia fazer enquanto eu estava trabalhando. Não sobrava tempo para isso, né? Eu precisei, para mim, foi importante tirar essa pausa para conseguir organizar as ideias e vir com a ideia do negócio. E até agora, qual foi o seu pior momento como empreendedora, Juliana? E seu pior momento como você superou ele? E qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Olha, o pior momento foi... Mês passado, foi quando eu comecei a perceber que tinha tantas oportunidades, tantos caminhos para seguir, assim, tanta coisa que eu poderia fazer e poderia me dar um resultado diferente, que eu acabei travando. Assim, de tantos caminhos para seguir, eu tive aquela sensação de que, meu Deus, eu preciso abraçar o mundo e isso acabou me paralisando. E aí, foi realmente colocar a cabeça em ordem, sabe? Foi reparar, respirar, colocar num papel mesmo, assim, sabe? Quais são as minhas prioridades? E redescobrir a disciplina. Porque eu acho que isso é uma coisa extremamente importante para quem é empreendedor. É ter disciplina não apenas só do hora que acorda, a hora que começa a trabalhar, a hora que termina a trabalhar. Isso eu acho que é até o de menos. Mas é a disciplina de você se manter no caminho. Porque coisas legais para fazer aparecem o tempo todo, que às vezes vão tomar muito do seu tempo, só que não necessariamente vão te trazer o maior resultado. Então, eu acredito muito, assim, em você traçar, claro, quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, o que você precisa fazer para atingi-los, e procurar se manter no seu plano. Porque, se não, corre o risco de acontecer o que aconteceu comigo, de, assim, ver tantas oportunidades e acabar se paralisando. É aquele negócio, né? Você pensa que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, e acontece exatamente isso. Parece que você não consegue pensar mais. Tem muitas ideias, muitas ideias, muito projeto, muito legal. Mas chega na hora mesmo que você para e pensa, mas o que eu estou fazendo? Será que está alinhado com o meu objetivo? Então, o que você fez foi perfeito. E parar, colocar o curto, médio prazo, conforme o seu objetivo, para realmente, a partir daí, ficar tudo certinho, né? Super. É isso mesmo. E disciplina, né? Como eu falei, assim, é super importante, porque essa profissão de empreendedor é uma profissão muito livre. Não tem ninguém te cobrando. Não tem ninguém te cobrando metas e resultados. Então, é muito importante que você tenha consciência do que impacta o teu negócio. O que realmente vai fazer a diferença? Porque, senão, às vezes, a gente pode cair na armadilha de fazer o que a gente gosta mais. Só que, às vezes, o que a gente gosta mais não é aquilo que realmente vai trazer o maior resultado, né? Então, ter isso sempre em mente, esse foco, essa disciplina, é muito importante. É, ficar vendo Netflix o dia inteiro. Eu estava vendo hoje um artigo sobre as séries que são legais para os empreendedores assistirem. Às vezes, até ali a gente aprende, né? Ah, sim. Com certeza. E, na sua visão, Juliana, qual o seu ponto a melhorar? Puxa, eu acho que eu estou trabalhando bastante essa questão da disciplina. Como eu fiz essa passagem, assim, do mundo corporativo em que existia uma estrutura bem rígida, com hierarquia, com horários, metas, prazos, tudo bem certinho. Aí, eu fui para um outro extremo, completamente sem nada, assim, sabe? Se eu que resolver não começar a trabalhar hoje, não fazer nada, nada acontece. Então, assim, essa questão de disciplina, de horários, porque eu percebi também que eu comecei a me desorganizar em relação à hora de dormir, hora de acordar, onde colocar os exercícios físicos ao longo do dia. Então, assim, eu estou, neste momento, trabalhando a minha disciplina, porque, por mais que a vida de empreendedor te dê uma liberdade, eu acho que um pouco de rotina faz bem, sabe? Te ajuda, pelo menos, a saber a parte da manhã eu vou fazer isso, a parte da tarde eu vou fazer aquilo. Então, esse é o ponto que eu estou trabalhando no momento. Em contrapartida, o seu ponto forte? Eu acho que eu tenho uma determinação muito grande. Uma vez que eu coloco um objetivo, eu canalizo toda a minha energia e eu movo o universo naquela direção, assim, sabe? Para mim, eu acho que a capacidade de fazer acontecer talvez seja um dos meus maiores pontos fortes. que é bom, eu vejo isso extremamente positivo para o empreendedor, porque desafios aparecem o tempo todo, né? Então, assim, você não pode desanimar. Tem que tirar aquela energia que vem de dentro, sabe? E aí, quando você sente que não tem mais energia, você descobre que tem uma reserva extra e vamos lá. Vamos lá e vamos em frente. Então, essa capacidade de fazer as coisas acontecerem, eu acho que é uma coisa que me ajuda bastante. É legal. E o que na sua empresa te faz acordar cheio de garra todos os dias? Falando sobre isso, né? Que dá aquela motivação a mais? Então, eu estou, neste momento, parejando já, desenvolvendo o primeiro curso que a Savive vai trabalhar. Este mês, como um todo, a gente vai falar bastante sobre como utilizar as habilidades interpessoais para blindar o emprego em momentos de crise, que é uma questão que eu venho recebendo muitas questões pela própria empresa mesmo. e aí eu resolvi começar a focar esse mês de abril para ajudar as pessoas em relação a isso. E o que me faz brilhar os olhos hoje é ver o que isso efetivamente está ajudando a vida das pessoas. Sabe essa questão realmente de propósito? Eu realmente estou conseguindo ajudar as pessoas num nível mais profundo, porque eles realmente têm essa dor, né? A dor do consumidor é muito latente nesse sentido. É momento de crise, momento de demissão, as pessoas estão preocupadas com seus empregos, com seu futuro, e manter o padrão da sua família, enfim, se sustentar, né? E quando eu chego com dicas, com sugestões, com treinamentos, com artigos, e eu recebo esse retorno, é muito gratificante, sabe? Eu vi que você talvez possa ter feito a diferença na vida de uma pessoa que não foi demitido porque passou a agir de uma outra maneira ou que conseguiu se recolocar no mercado. Então, eu estou percebendo que é um setor onde o retorno é muito rápido. Sobre o impacto que eu tenho, que o meu trabalho tem sobre as pessoas, é fácil de ser avaliado. E isso é extremamente gratificante. É uma coisa que eu sempre falo aqui, é que é tão bom quando, às vezes, você acordou, você vai ver seu e-mail, tem uma mensagem lá de algum ouvinte ou alguém que você ajuda nessa vive, falando que, pô, muito obrigado e tal. Te dá já aquele ânimo logo de cara, logo de manhã. Pois é, é bem isso, assim, sabe? Tipo, poxa, valeu a pena. Sabe? Tipo, fiquei acordada até as duas horas da manhã para resolver o problema do site, mas valeu a pena. Cada segundo. Acho que é esse retorno que faz a gente acordar todos os dias e continuar cumprindo os olhos e fazer acontecer e querer cada vez mais se especializar e aprender mais sobre o assunto para poder contribuir cada vez mais. Enfim, é muito gostoso, assim. Eu estou adorando. É algo que se retroalimenta, né? Você recebe essa mensagem, você fica com mais garra, você quer buscar mais ainda para você se melhorar, para poder dar mais ainda para o seu cliente e ficar se retroalimentando. Então, assim, quanto mais recomendação, indicação a gente recebe, mais a gente fica com garra. Isso é muito bom. É, isso mesmo. E eu tenho aberto vários canais de contato, assim, né? Com a galera. Então, estou no Facebook, eu estou no YouTube, no Instagram, hoje estreando também no Snapchat. E isso é muito legal, porque cada mídia social tem o seu público, né? Bem específico. E em cada uma, eles reagem de uma maneira. Então, é muito legal você poder estar acessível no maior ponto de contato que você conseguir, né? Que foi viável para você, para captar, né? E para estar presente na vida desses consumidores. Depois você vai deixar também seu Snapchat aqui para a gente, né? Deixarei, com certeza. Beleza. E o que você faz hoje na sua empresa que seja diferente do normal, do comumente visto no mercado, mas que esteja dando muito certo para você? Então, o conceito que eu estou utilizando, eu vejo que é uma coisa muito nova e que ninguém está trabalhando exatamente dessa maneira, que é o conceito de savoir vivre, que é um termo em francês, né? Que significa saber viver. Que é ajudar as pessoas a enfrentar todas as situações da vida com equilíbrio, boas maneiras e elegância. Então, isso daí, ele é um conceito que faz com que as pessoas sejam mais autoconfiantes, né? Elas sejam preparadas para qualquer interação que aparecer na vida. E para isso, eu uso conceitos que vêm de algumas áreas distintas. Então, eu uso desde questões de técnicas de linguagem corporal, de comunicação assertiva, de postura, mas eu também passo pelo universo da etiqueta, né? Eu sou formada em estrutura de etiqueta, então, eu utilizo também elementos de etiqueta e a parte de cultura geral. Eu trago isso também, porque para a pessoa conseguir conversar com qualquer um e interagir de qualquer maneira, ela precisa ter conteúdo, né? Precisa ter repertório. Chega uma hora que não dá mais para ficar falando só que, nossa, será que chove hoje? É importante que a pessoa tenha repertório dentro dela para ajudar a criar uma conexão com as pessoas com quem ela está conversando. Então, tudo que eu faço, eu faço sobre esses três aspectos, né? Eu entrego sempre pensando nessas três vertentes. E isso acaba trazendo um desenvolvimento muito mais completo para a pessoa. E se você pudesse ter um mentor por um dia, Juliana, ele sendo fictício ou não de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Puts, pode ser dois? Claro que pode. E se for um só, bom, eu escolheria então dois. O primeiro seria o Freud, que eu acho fantástico, assim, o entendimento que ele tem da mente humana. Ele descobriu e consolidou várias coisas que, muito tempo atrás, que continuam completamente comprovadas hoje e que explicam por que a gente age e reage da maneira que a gente faz hoje, né? Então, eu gostaria muito de poder ter uma conversa com ele, de uma hora que seja. Eu leio muito, estudo muitos materiais dele e ele acaba sendo muito importante no meu trabalho. E outra pessoa seria o Richard Branson, da Virgin, porque eu acho que é a história dele também, como ele foi, como ele construiu os negócios dele e o estilo de vida, as coisas que ele acredita, a paixão que ele tem, por fazer as coisas acontecerem, essa pitada de loucura que faz com que ele seja mais brilhante ainda. Nossa, eu acho ele também um cara fantástico. Então, seriam os dois, o Freud e o Richard Branson. Perfeito. Loucura também, entre aspas, né? É o cara imagina aquela coisa e quer aquela coisa. Pois é. Incrível, assim. Imagina as coisas mais, né? Eu estou lendo um dos livros dele que ele conta como ele comprou a ilha que tem o nome da empresa dele, lá nas Ilhas Virgem. E ele conta o preço que ele pagou e como foi a negociação. Sabe aquelas coisas que você pensa, nossa, eu nunca teria pensado em fazer isso. Legal. E ele fez e deu certo. Muito bom. Depois eu vou procurar essa biografia dele. Juliana, agora a gente está entrando na rodada final. Na rodada final, são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Tá. O que te segurava para não ser uma empreendedora? Você falou um pouquinho, mas tinha mais alguma coisa? Eu acho que medo, sabe? Medo de... Será que é para mim? E eu estava muito feliz no mundo corporativo. Para mim, até então, era o modelo que estava funcionando. E quando eu comecei a tomar essa decisão de pedir demissão e tal, aí veio aquele frio na barriga, sabe? Aquele medo. Será que essa vida é para mim? E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Vai. E se der medo, vai com medo mesmo. Tudo é vinho com a primeira pergunta agora, né? Exato. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Pensamento positivo. Assim, é sempre acreditar que as coisas vão acontecer, que vai dar certo, que vai funcionar. Tentar ver sempre o lado bom da coisa, o copo meio cheio. Ser uma pessoa positiva e pensar positivo. Você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre que você poderia compartilhar com os ouvintes? Sim, tem um que eu uso bastante para fazer algumas imagens que eu publico nas mídias sociais, que é o Canva, canva.com. Eu mesmo que faço todas as minhas imagens, então, para quem não é designer formado, ele quebra uma... Nossa, ele dá uma bela mão, assim, sabe? Para você conseguir fazer sozinho. É, eu uso o Canva o dia inteiro para fazer tudo também de imagem. Valeu. Eu parei de usar o PowerPoint, parei de usar o Paint, porque, pô, no Canva não tem como. Parece quase profissional, né? Não vou falar que é profissional também, mesmo de ficar desmerecendo as pessoas, né? Mas, para quem não sabe nada, ajuda demais. Nossa, assim, é tipo o segredo do sucesso. Dá para viver com isso. É verdade. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Nossa, assim, um livro que, para mim, foi muito legal para abrir a cabeça, não fazer pensar de outra maneira, foi O Mundo de Sofia, que é um livro, na verdade, sobre filosofia, um livro norueguês sobre filosofia, que fez muito sucesso algumas décadas atrás. E que eu acho que ele te envolve de uma maneira e te tira, assim, sabe, da tua realidade. Te faz pensar por um outro ângulo. E eu gosto desses livros, dessas leituras que me estimulam, que geram uma certa ruptura no pensamento. Eu acho que ajuda bastante a criatividade. É, realmente, ele fez um... teve um boom, né, desse livro um tempo atrás. Eu não parei para ler, mas você me lembrou agora. Sabe quando vem aquela memória antiga? Realmente, teve um boom tem pouco tempo. É, é o tipo do livro que, dependendo da época que você lê na sua vida, você tem uma interpretação diferente, né? Que você pode ir mais raso ou mais profundo nas interpretações. Mas recomendo, se você não leu, coloca aí na tua listinha. Já coloquei. Agora está entrando na última pergunta, Juliana. É a pergunta que puxa um pouquinho mais da criatividade. Então, se você quiser levar um tempo para responder, fica à vontade, tá bom? Tá. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e cinco mil reais. O que você faria nos próximos sete dias? Nossa, eu não preciso nem pensar. Eu ia viajar. Outra das minhas paixões é viajar, é conhecer culturas diferentes, comidas diferentes, ver o novo, vivenciar o novo. Tanto que eu dei a volta ao mundo. Passei por 19 países no ano passado. Então, eu com certeza aproveitaria, já que eu estou com as contas pagas, está tudo tranquilo, tudo garantido, e eu estou num mundo novo durante sete dias, eu iria explorar, com certeza. Tirar muitas fotos lindas, experimentar comidas diferentes. Se tivesse uma praia linda, ia aproveitar a praia. Enfim, eu seria viajante. Eu iria desbravar esse mundo. Muito bom. Juliana, quero te agradecer mais uma vez pela entrevista, mas antes de acabar, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Olha, gente, acreditem no seu sonho. A vida é muito curta. A vida é muito curta para a gente se contentar em fazer coisas que não estão nos realizando plenamente. Então, deem o passo. Eu sempre pensava assim, qual é o pior que pode me acontecer? O pior que pode acontecer é não dar certo e eu ter que voltar ao que eu estava fazendo antes. então não se deixe prender. Às vezes, a gente se prende com bolas de ferro no pé, mas são prisões imaginárias, estão só na nossa cabeça. Então, assim, se joga. Porque quando você coloca a energia, o universo retribui a seu favor. E aí as coisas acontecem. E é isso. Então, se vocês quiserem entrar em contato, a Savive tem um site, que é www.savive.com.br. Tem a página no Facebook, que é a Savive. Tem o canal também, que a gente posta coisas novas toda semana no YouTube. E o Snapchat que está entrando no ar hoje, que é Savive Comunica. Então, dá para achar pelo meu nome, Juliana Garcia ou Savive Comunica. E eu vou começar a mostrar aí os bastidores do que é essa vida de empreendedora, como está sendo, né, os bastidores de estabelecer essa empresa, de ajudar as pessoas. No YouTube eu sou um pouquinho mais formal. E no Snapchat vai ser os bastidores mesmo. Perfeito, Juliana. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade e um abraço para todo mundo. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar cinco estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor. sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar? Tchau, tchau.